A notícia, a pesquisa aponta que 60% dos eleitores querem saber o que os dois presidenciáveis pensam sobre o Bitcoin e criptomoedas. Um detalhe que, lendo a notícia, eu já adianto para vocês, não tenho posicionamento de nenhum dos dois, porque ninguém sabe o que é, mais ou menos isso. É, eu acho que foi no Flow, quando o Bolsonaro foi lá, que o Igor perguntou para ele alguma coisa de Bitcoin, e aí ele falou de FUNAI, que estavam gastando não sei quanto de... Eu vi, não. Foi no Flow, não foi? Acho que foi, foi nesse Flow, eu lembro disso. Eu acho que esse foi o único comentário que eu vi dele em relação a Bitcoin, do Lula, eu nunca vi nada. Nunca vi perguntarem nada para ele, não sei se tem alguma coisa. Mas assim, é até contraditório o Lula gostar de Bitcoin, né? Não, gostar ele não vai. É justamente o contrário, entender para não gostar, né? É. Enfim, é assim, nenhum dos dois tem opinião, tá? Sobre o assunto, e falando mais especificamente dessa notícia aqui, essa notícia aqui, eu até marquei um estranho, cara, ele não traz nada do posicionamento deles. Fala só sobre a lei das criptomoedas, o marco regulatório das criptomoedas, e blá blá blá, e regulamentação, e esse Lero Lero todo. Só para entender isso. É, a notícia é nada a mesma coisa, né? Eu queria trazer a temática. Eu acho que, assim, nenhum dos dois sabe o que é. Se alguém souber e for tomar alguma decisão, serão os, como se diz, os assessores e o pessoal que está lá no Congresso, no geral. A quem cabe realmente fazer isso? E, assim, mais uma vez, acho que virá regulamentação, independente de quem for eleito. Ah, acho que é inevitável. É, é inevitável. Não só falando de Brasil, né? É, né? É, regulamentação vai acontecer, cara. Regulamentação vai acontecer, e... E, assim, tem seus prós e seus contras, né? Eu só vejo contras. Tá, beleza. Eu também vejo mais contras do que prós, mas se você for parar para pensar, o capital, o grande, valendo, dinheiro, grana, só vai entrar depois que regulamentar, cara. Antes disso, não vai ser. Então, eu tenho uma perspectiva diferente sobre essa colocação sua. É o que todo mundo fala, né? Principalmente, se você for lá naquele pessoal fanboy de Ethereum da Mercurius. É a mesma lera sempre. Ah, não tem que regularizar, regulamentar, porque... Não tem que regulamentar, é que vai entrar o... É, Venture Capitalist. Venture Capitalist. Porra. Inclusive, tem um... Criptopédia, que a gente respondeu, né? Falou o que era o Venture Capitalist. É, depois tem que achar o número aqui para colocar o pessoal. Mas, assim, a questão é a seguinte. Eu acho, assim, sim, se você regulamenta, você traz esse dinheiro que você está falando? Sim. Só que, eu acho que se a gente chegar, se o mundo caminhar para um ponto que a gente já está bem até próximo, eu diria. Que, porra, todo mundo está vendo que o mundo inteiro está com a inflação lá na tampa. Ninguém está se segurando. Está todo mundo subindo com a curva de juros. Está todo mundo fodido. E, assim, porque o sistema financeiro atual, ele é falho, você não precisa de criar uma regulamentação para Bitcoin para essas pessoas entenderem que comprar aquilo significa segurança. Eu acho que é questão de tempo até com que essas pessoas vejam isso. Pode demorar muito, tá? Beleza. Pode ser que seja o caso. Mas, eu acho que, assim, as pessoas, elas não usam e esse grande investimento, ele não está em, por exemplo, dólar porque o dólar é mais regulamentado do que o real. Entendeu? Não é por isso. Às vezes, é até por questão de lei, entendeu? Por exemplo, que é o que o pessoal tanto fala, venture capital e também fundo de pensão. Ah, tá. Porra, tem trilhões de dólares em fundos de pensão lá nos Estados Unidos. E esses fundos, eles só vão conseguir investir em cripto, em Bitcoin, quando isso for regulamentado. Entendeu? Por questão jurídica. Esse que é o ponto. Sim. Saca? Sim. Então, a gente só vai conseguir ver fundo de pensão investindo em cripto diretamente, digamos assim, porque já tem alguns fundos que tem algum tipo de investimento e tal que acaba desaguando em cripto. Mas, só quando isso tudo for regulamentado. Porque, até então, é... Para eles, é faroeste. Entendeu? É. Sim, é. Isso é verdade, né? O que você está falando. Mas, o que eu acho que, assim, também é interessante colocar, regulamentar não vai tirar a volatilidade do mercado. Não, não. Não vai. Não, sim. Quer dizer, não no curto prazo, médio prazo. Eu acho que regulamentar não vai mudar nada. Não vai. Exatamente, não vai mudar nada. Nem em capital, nem nada. Porque o que acontece? Vai entrar os fundos, vai entrar as empresas, vai entrar a galera e vai sair, gente. Entendeu? Tipo, o cara que está fazendo o negócio errado e tal, sei lá, o traficante, o traficante de arma, sei lá, vai pra outra moeda, vai fugir, vai sair do Bitcoin a partir do momento que tiver uma regulamentação pesada em cima. E, cara, assim, falando de Brasil, vamos olhar pro Brasil. Você que declara o seu imposto de renda, você que declara todas as suas transações com criptomoedas lá, IN1888 e tudo mais. A hora que regulamentar, o que é que vai mudar? Se a gente já tem que fazer tudo isso. Não vai mudar nada, cara. Não vai mudar nada. Assim, no mundo ideal eu não queria, mas é o que temos. É se adaptar à realidade. O Bitcoin vai continuar sendo Bitcoin? Vai continuar funcionando do mesmo jeito? É, é. O pensamento superior é isso. Esse negócio da regulamentação, cara, tá igual que agora deu uma parada, aquele negócio da China vai banir o Bitcoin, não sei o quê. Muitos anos isso aí ficou no auge, por final a China baniu, expulsou os mineradores, não mudou porra nenhuma, ficou até melhor, que agora tá tudo espalhado pelo mundo e, cara, não aconteceu nada, tá ligado? Tipo, era um fudge que, tipo, cara, a China vai proibir, vai não sei o quê, agora o Bitcoin. Cara, ficou anos essa porra aí, galera falando isso e, cara, não aconteceu nada. Sim. Só esperar acontecer pra ver, mas eu acho que não vai mudar nem pra cima nem pra baixo, tá? Não vai influenciar em nada. Mesmo porque a regulamentação não vai acontecer em todos os países ao mesmo tempo. E nem vai ser igual pra todos os países. Nem vai ser igual, entendeu? Então, eu escutei ontem na live do Huberto, tava um cara lá, o Hugo, ele tá morando lá em El Salvador. E ele, pô, ele viaja pelo mundo e tal, ele falou que agora em Portugal vão começar a taxar também. É, eu vi, eu vi. Vai taxar. Uma coisa mesmo, Portugal. Já entrou um projeto de lei que vai taxar. Que vai taxar cripto. Não sei se cripto ou outros investimentos, ele falou de cripto, né?